O Conselho Regional de Turismo está preparando para o próximo dia 16 uma importante reunião para fomentar o turismo aqui na região do Vale do Aragó. Nós estamos com o presidente, o Nelson Ney da Costa Marques, que vai falar como será esse evento, Nelson Ney. Bom dia a todos que assistem. Nós estaremos dia 16 na cidade de Alto Garça, juntamente com a Secretaria de Estado de Turismo, para realizar uma reunião técnica com todos os interlocutores da nossa regional. Então, a gente está aqui aproveitando a oportunidade e convidar também os empresários que são parceiros direto do turismo, são as pessoas que são beneficiadas direto com o turismo. Eu sou dono de hotéis, lanchonete, sorveteria, pastelaria, restaurante. Então, essas pessoas é que deverão estar nessa reunião, além de nós, porque são eles os beneficiados direto dessa ação que nós estaremos realizando lá em Alto Garça. Porque o turismo só é fomentado se o empresário de cada região participar, ser ativo e valorizar esse trabalho que a regionalização de turismo do domo da Araguainha vai estar fazendo na cidade de Alto Garça. Por que Alto Garça foi escolhida? É o seguinte, eu sou o presidente regional do domo da Araguainha, que compõe e é composta por Tesouro, Alto Garça, Guiratinga, Alto Taquari, Alto Araguaia, Ponte Branca e Torichorel. Então, como são cidades que estão distantes uma da outra, então a gente optou por Alto Garça, que Alto Garça fica mais centralizado, fica mais prático, logisticamente falando, fica mais prático para as pessoas participarem e virem, porque hoje está complicado ser deslocado do seu município, é uma distância tão grande e a gente optou por Alto Garça justamente por isso. Então, o Estado vai estar lá, a Secretaria de Estado de Turismo vai estar lá para uma reunião técnica, são 14 regionais que ficaram distribuídos no Estado. Então, a nossa reunião vai ser dia 16, vai começar às 8 horas da manhã, lá no Centro de Convivência em Alto Garça. Então, todos os empresários da região, de Alto Araguaia em especial, teriam que participar dessas reuniões para poder saber como funciona o processo, de interação de turista e comerciante. Então, são pessoas da área, funcionários da Secretaria de Estado, que vão estar lá, tirando todas as dificuldades que as pessoas possam ter no seu comércio. Falando de Alto Araguaia, quais são os principais pontos turísticos aqui da nossa região? Olha, nós temos vários pontos. Alto Araguaia é privilegiada em se tratando de Estado. A gente acha que Alto Araguaia é um dos lugares mais bonitos, mas cada cidade tem seu ponto turístico encantador, bonito. Então, Alto Araguaia tem vários. Alto Araguaia nós temos, por exemplo, o que está faltando hoje é acessibilidade, é investir um pouco mais, é acreditar mais que o turismo é que vem ganhando de todas as outras atividades como maior renda. Então, nada no mundo tem uma arrecadação maior do que o turismo. Então, está faltando mais a gestão, acreditar um pouco mais. E, como se diz, ajudar na acessibilidade, melhorar um pouco o acesso nesses pontos. Nós temos vários lugares, nós temos a Cachoeira do Sonho, nós temos a Cachoeira Salto da Onça, nós temos a Água Emendada, temos o Salto da Três Quedas, a Couto Magalhães, das Pedreiras, a Loca, a Gruta. Nós temos aqui, ao lado da Serra Preta, nós temos Gruta lá também, muito bonita. Então, o que está faltando mais é acreditar um pouco e investir um pouco mais na acessibilidade nesses pontos, nesses locais onde a gente possa levar as pessoas com facilidade. Você vê a importância do turismo. Olha, estará aqui em Alta Araguaia depois da manhã? Eles chegarão aqui amanhã. É um grupo de cientistas dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália, mais alguns brasileiros. É sendo acompanhado pela doutora Natália, ela é PhD em Geologia, e ela convidou, ela está organizando um seminário internacional em Brasília, do geólogo. E ela convidou os participantes para virem aqui em Alta Araguaia, conhecer o dom da Araguaia, conhecer a Couto Magalhães, e eles vão almoçar mais nós lá na fazenda da Laura, né? A filha do Barbixa, ela vai estar fazendo um almoço para todos nós lá, para 30 pessoas mais ou menos. Então, quer dizer, isso é turismo. Eles vão ficar aqui no hotel, no hotel da cidade, e nós vamos dirigir lá para a Couto Magalhães, e de lá a gente almoça, e eles descem para Ribeirãozinho, hein? Porque Araguaia, Ponte Branca, não tem hotel que suporte eles, entendeu? Que tenha condições de recebê-los. Então, para você ver a importância que é uma cidade estar preparada para receber todo tipo de turista. Então, eles estarão aqui, é uma conferência internacional de geologia, e é onde a coordenadora do evento optou por trazê-los aqui para poder conhecer a atração turística do nosso município. Isso é um presente para nós, então, e graças a Deus a gente vai ter como recebê-los e estar levando eles lá para conhecer a Couto Magalhães. A Couto Magalhães